Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila, sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo Estou já ofegante, começando aqui a trilha da Cachoeira da Fumaça, a parte de cima, estou no Vale do Capão Saímos lá de Lençóis, peguei uma trilha, uma estrada de terra na verdade, cheguei aqui no Vale do Capão E daqui a gente começa a nossa trilha, essa cachoeira é incrível, são 380 metros de altura, de queda livre A gente vai lá explorar ela, e uma trilha com percurso de 6 km ida e 6 km volta Uma duração de 2 a 2 horas e meia ida e o mesmo tempo de retorno E ao longo do nosso percurso eu vou mostrar tudo para vocês e vou contando aí um pouquinho mais dessa cachoeira Só vamos galera Aqui é o fundo galera, Vale do Capão, bem no início da trilha a gente consegue ver umas lanchonetes Eu recomendo para quem não tomou um café, dá uma paradinha nessa lanchonete Toma um café, leve uma garrafa de água, porque como eu mencionei, são 6 km ida e 6 km volta E bem também no começo da trilha, logo depois dos kioskizinhos, a gente tem ali a associação de condutores São voluntários e a gente é obrigado a assinar um caderno para o controle do parque e até mesmo para a segurança de quem está fazendo a trilha Então a gente marca o horário de entrada, depois marca o horário de saída, marca quantos dias vai permanecer aqui Se vai fazer só fumaça por cima, fumaça por baixo, então isso é bem bacana E uma outra dica bem importante, bem aqui na entrada tem alguns estacionamentos Para quem vende carro aí, pode deixar o carro lá O valor é R$10,00 para alguns estacionamentos Outros optaram por deixar na rua, também é super tranquilo, não tem novidade nenhuma na região Beleza? Oficialmente começa a trilha da fumaça São 2 km iniciais de bastante subida, né? E depois fica plano nos próximos 4 km Então, força na canela, que hoje nós vai andar muito Oh 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 oh, oh oh, oh oh, I can't believe you love me Oh 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 oh, I just feel so lucky Oh oh oh, oh oh, oh oh, still can't believe you love me Oh 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 oh, oh oh, I can't believe you love me Falling into your arms Dois quilômetros iniciais bem puxados, é uma subida constante galera, e aqui a gente consegue ter uma vista do Vale do Capão, durante a trilha a gente consegue ter vários mirantes e consegue avistar a cidade, é bem bacana a gente consegue ter uma dimensão desse vale, como vocês podem ver no fundo está um pouco fechado o tempo, muito nublado Espero que a gente quando chegar realmente de frente a cachoeira tenha uma vista bem aberta para mostrar para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera chegamos na Cachoeira da Fumaça, rapaz, são 380 metros de queda Vou mostrar para vocês no canto Uma pedra só de bruça né, para fazer aqui as fotos Depois a gente volta né, e vê a cachoeira de um outro ângulo, a gente consegue ver vários turistas aqui, mas é incrível galera, incrível, incrível, eu pirei, super recomendo Cachoeira da Fumaça Chapada Diamantina Essa aqui galera é a pedra que eu comentei né, que a gente tem bruça para fazer as fotos, e ela é chamada de Cachoeira da Fumaça porque antes da queda atingir o solo né, volta muitos respingos por conta da sua altura, então acaba tendo aquela chuva vindo de baixo para cima e a gente consegue até avistar um arco íris Cachoeira da Fumaça Música Conseguimos mostrar para vocês aí a parte de cima, como é a trilha até aqui, razoavelmente tranquila né, mostramos aí umas imagens com o drone, esse lugar que a gente estava é um dos mirantes aqui da Fumaça, A gente vai voltar um pouquinho a trilha, passar por cima do riacho de volta né, e seguir um outro caminho que a gente consegue ver um mirante na lateral, esse mirante da lateral a gente consegue ter uma ideia da queda de lado tá, então é bacana também quando virem aqui para a Fumaça, se atentarem aí a esses dois mirantes, porque são de ângulos diferentes né, e rendem belas fotos aí Cachoeira da Fumaça 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 Porque fomos gravando mostrando os mínimos detalhes aí para vocês e ficamos lá contemplando essa vista incrível né, super recomendo conhecer Cachoeira da Fumaça né, aqui por cima, como eu havia falado por baixo leva muito mais tempo e você tem que acabar acampando para conhecer a parte de baixo e toma banho literalmente no poção que é formado na parte de baixo da Cachoeira da Fumaça Deixa nos comentários aqui se você conhece a Cachoeira da Fumaça, se quando você veio estava com muita ou pouca água, a gente conseguiu aí contemplar ela com uma queda razoável, mas quando está em período de chuva ela fica com muito mais água, fica um volume muito intenso né, uma queda muito mais bonita Mas é isso aí galera, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar os nossos vídeos, ainda temos mais alguns vídeos da Chapada para mostrar para vocês aí, alguns pontos turísticos né E é isso aí, obrigado por acompanhar a gente, aguardo vocês aí no próximo vídeo, um forte abraço E aí E aí E aí E aí